Olá, queridos espectadores. O Salmo 130 nos leva a uma reflexão profunda sobre a espera pela misericórdia divina. Às vezes, nossas vidas nos colocam em situações em que a paciência e a confiança são fundamentais. Assim como este Salmo nos recorda da espera confiante, também podemos ser exemplos de paciência e fé, encorajando outros a encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Sem mais demora. Vamos à oração. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Seja os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Música 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 Legenda Adriana Zanotto